Olá, boa noite! Nós estamos aqui na Catedral. Ela está vazia, é um caso que não acontece. Queremos relembrar que amanhã, às 5h30 da manhã, teremos a Santa Missa. Você pode acompanhar a Santa Missa às 5h30 da manhã. Às 10h, estaremos aqui para distribuir a Eucaristia. Mais cedo, nós vamos colocar a liturgia da Palavra para que você também possa fazer. Às 10h até meio-dia e meio, nós estaremos aqui para distribuir a Eucaristia. E depois, às 16h até às 18h30, também estaremos aqui. Quero lembrar também que as Missas amanhã serão às 5h30 da manhã. E também às 19h, tudo transmitido pelo nosso sistema de internet. Não precisa vir aqui, ou se vier, você se mantenha sempre num canto, sozinho, fazendo a sua oração pessoal. Muito obrigado, até breve!